Aperta firme Aperta firme Ir sobre a pyro Há 9h Que veja a campainha fod.... Consumí O Brasil A consciência se mostra pra sociedade de todos Somos de paz, na hora que tem que ver o casuado E salva o casuado E salva o casuado As mãos a te abrem Realidade de rua Prevenção do prazer Na hora de fazer Chegue sua irmã Pai, pô, recebeção A emoção dos irmãos Pega, pô, recebeção As forças de aves Realidade de rua Chegue sua irmã Pai, pô, recebeção A emoção dos irmãos Pega, pô, recebeção Pega, pô, recebeção Pega, pô, recebeção Pega, p�, pô, recebeção E salva o casuado Pega, pude obrigar Res judica Com item sem dilupar E ajudar alguém Agir E guardar a sua olvida Em sua própria Logística As pessoas Antonio Que passarão por essa situação Muitos venceram A depressão Só a União into a consciência se encontra pra sociedade Que todos somos iguais Não é porque vive dentro das ruas Que somos mais demais As forças se abrem Realidade de rua Prevenção do prazer Sexto é bom Desejo e curtição A ilusão dos irmãos É a trova e ação É isso aí, muito obrigado pela oportunidade Beleza Tranquilo, esse é o grupo Realidade de rua Que faz parte do projeto Hip Hop Saúde que acontece lá no Gata Certo, eu sou o Luciano Conhecido como Tiano Tranquilo, uma boa tarde a todos Uh, acho que não saiu o almoço aí Boa tarde Boa tarde Tranquilo, então surgiu o desafio aí Certo, convido o meu irmão Madruca Pra gente fazer essa sonzeira Surgiu o desafio E fazer um som pra conferência aí Pra essa movimentação Que é super positiva Pra área da saúde DJ Paulo Isso Certo, convido o que é isso É isso aí Eu sou o meu direito Incluído e privado Aonde eu possa recorrer Pra prevalência Hoje disser e desviado Por ser drogado Me pôdei andar Seu filho Sem ser humilhado Os currassados É o cuidado É o que é benefício Hoje, de certeza Eu não me orgulho dito Eu sou descanso da sociedade Eu sou do atalto Hoje é a consciência Eu resolviu o nosso almoço Vamos lá. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. Inclinada a sociedade que nos sufoca, atua com que o problema sempre a orar. E é desse jeito, a FDR vai abrindo os caminhos dessa porta de rua, expressando a sua ideia, expressando o seu dia a dia. Quem gostou, não precisa bater palco.